Boa tarde, pessoal. Por que falar sobre gerenciamento de memória? Não é um tópico tão comum, mas ele acaba impactando bastante o código que a gente faz, mas a gente não necessariamente percebe. Então, gerenciamento de memória pode causar bugs, pode impactar a performance mesmo do seu aplicativo e também é uma pergunta clássica de entrevista, então, possivelmente, você vai ver isso um dia. Eu já tive dois problemas relacionados a isso. O primeiro era um app que tinha uma tela com um botão, aí eu apertava o botão e ia para uma tela de mapa. E tinha um bug que essa tela de mapa não estava sendo desalocada quando dava o popback, né? E aí, se você ficasse apertando o botão e voltando, apertando e voltando, eventualmente o seu app cresceava porque estava na memória. E pode acontecer ao contrário, um bug porque algo que deveria estar na memória não estava. Então, tinha um botão fechar, aí você tocava nele e não acontecia nada porque um objeto que devia estar lá na memória não estava. E como essas coisas funcionam, né? O IOS usa uma técnica chamada ARC, que é a abreviação de Automatic Reference Counting, uma ficha do compilador, que ele fica contando quantas vezes as suas instâncias são referenciadas e quando ela deixa de ser referenciada, ele limpa da memória o que você colocou. Então, por exemplo, eu criei uma string e referenciei ela. Aí eu posso criar outra referência apontando para a mesma string. Então, aí a contagem de referências dela vai ser dois, porque quando eu criei tinha uma, criei outra vez, tem duas. E tem um tipo de referência que é a referência fraca, que ela vai apontar para a minha string, mas ela não vai incrementar essa contagem. Então, ela não vai impactar na memória ela. E aí, quando as coisas for começar a ser desalocadas, é o contrário, vai decrementando. Então, por exemplo, a primeira foi desalocada, então o voto vai para 1. E quando a segunda for desalocada, aí vai para 0 e a própria string morre da memória. Mas aquela minha referência fraca ainda pode estar lá, só que ela vai conter o valor nulo. E tudo isso está relacionado ao escopo das minhas instâncias. Então, por exemplo, nessa função de... que eu simplesmente criei uma string e printei ela, como essa string é só referenciada aí, quando eu executar a função, depois ela vai ser desalocada da memória. Ao contrário de, por exemplo, criar uma classe que tenha essa string junto com uma variável de instância, e tem uma função que printa essa variável de instância. Aí, isso, enquanto o objeto dessa classe estiver vivo, independente de quantas vezes eu rodei a função, essa string vai estar lá na memória. E isso pode dar ruim, obviamente que pode. Por quê? Imagina que eu tenha uma classe A e uma classe B. E A tem uma instância do tipo B. Porém, se o B tiver uma instância do tipo A, isso vai gerar um ciclo, que é bem comum, que a gente chama de retain cycle. Por quê? Porque uma não vai deixar a outra ser liberada da memória. Lembra que eu falei daquela contagem? Se aquela, uma estiver referenciando a outra, então, uma nunca vai deixar a outra ser liberada. E aí, enquanto se o Aip estiver vivo, os dois vão estar lá vivos e ocupando memória. Essa era a parte mais teórica. Agora, eu vou falar bastante de código. Não tanto para coisas que vocês devem saber, mas para ver como que alguns detalhes, algumas nuances afetam para algumas escolhas. Em Drift, tem Struct Class. As duas podem ter Storage Properties, Comprir Properties, ter Extensões, Métodos, esse tipo de coisa. Além do fato que Class pode ter herança, uma diferença vital entre as duas é que uma é Value Type e outra é Reference Type, e esse é o ponto mais importante da Token, na real. Por quê? O que significa, não é? Vamos supor que eu tenha essa Struct, essa classe, as duas são equivalentes, elas simplesmente vão ter um valor inteiro. Imaginem que eu bote esse código no Playground. Então, eu instancio uma Struct, boto o ponto velho 2 e printo. Como é Struct, nesse caso, esse código vai dar erro. Por quê? Porque eu tentei mutar uma Struct que está declarada como Leth. Agora, se eu mudar ela para VAR, aí sim, ele vai ter o comportamento esperado de 2. Em Class, isso não pode ser Leth, porque ele está datando a referência da classe, não a classe propriamente dita. Então, mesmo com Leth, se eu fizer essa alteração, funciona. E o mesmo tipo de coisa se aplica a funções. Então, essa função que eu passo uma Struct como parâmetro e tento indiretamente alterar o valor dela, também vai dar erro. Porque os parâmetros que você passa na função são por passagem de valor. Então, eles são cópias do que você está passando. Ele não vai deixar alterar a cópia, então isso gera um erro de compilação. E o mesmo não acontece com o Class. Class, ele vai ter a referência e você vai poder passar uma instância de uma classe e alterar o valor dela. Tem também uma keyword chamada inAlt que altera justamente o comportamento para a Struct. Que aí você pode declarar o parâmetro como inAlt do lado e passar a chamar com o e-comercial a instância. E aí ele funciona. Mas não é muito usual. É um caso de bem específicos. E em termos de mutabilidade também. Eu posso ter uma função que altera o valor da própria Struct e isso vai dar erro também. Porque a Struct está tentando mutar ela mesma. E aí eu posso resolver isso com um muter inFung. Que aí eu dou override nesse comportamento. E com o Class, ela já é mutável por default. Então não precisa de muter inFung. Agora, vamos supor que tenha uma modelagem assim. Eu tenho um livro e uma página. O livro é formado por páginas e cada página pertence a um livro. Então é relacionamento um para N. No código, ele ficaria algo do tipo assim. Um livro com um vetor de páginas e cada página vai ter o livro pai. E agora eu tenho várias opções. O que eu declaro como Struct e o que eu declaro como Class. Se eu declarar as duas como Struct, não vai ter problema. Por quê? Ele vai ter o vetor de páginas, mas cada página vai ter uma cópia do livro. Não vai ter o livro pai, original. Não vai ter ciclos, então vai estar ok. Já se a página for uma classe, então também não vai ter problema, porque o livro vai ser copiado de novo. Então, sem ciclos. Agora, as coisas começam a ficar mais complicadas quando o livro é uma classe. Por quê? Porque as páginas vão ter a referência para o livro, mas o livro vai ser o mesmo que o pai delas. Então, aí eu vou ter um ciclo, porque vai cair naquele problema do A e do B. O filho vai apontar para o pai e não vai ter como um liberar a memória do outro. Então, nesse caso, tem problema. E a mesma coisa se os dois forem em classes. Então, notem que você escolher... Não existe exatamente uma bala de prata entre escolher struct e class, mas, dependendo da situação, você preferiria usar class quando você quer mais multabilidade ou ficar compartilhando o estado entre instâncias. ou, se você quer trabalhar com cópias, a struct melhora. E, resolvendo esse problema do Retain Cycle, você pode usar tanto o Unownage, que aí é aquela referência fraca que eu falei. E o problema do Unownage é que, se esse book for desalocado, ele não vai ficar new aqui e aí, quando você associar a ele, você provavelmente vai ter um crash. E tem também a referência fraca com o wiki, que aí ela obrigatoriamente é optional. Mas, só dá para declarar variáveis wiki do tipo class. Para a parte de protocolos, tem um clássico pattern de iOS, que é o delegate. E o delegate é quando o objeto quer ter um objeto, um outro componente junto, que tem métodos para responder eventos dele. Por exemplo, eu tenho uma view, que eu declarei um delegate dela para dar renda dos steps do botão dela. E aí, uma view controller, ou view da vida, teria essas funções e daria um custom view.delegate.self. E essa é a declaração da minha view. Aqui, como é um protocolo, ele pode ser tanto struct, quanto enum, quanto class. E enum são value types também. Então, quem adotou o protocolo for uma struct, vai estar ok, porque ele vai criar uma cópia, então não vai ter aquele return cycle. Enum também vai ficar ok, porque é value type. Porém, class não tem como garantir. Pode dar problema sim, porque se a class tiver uma referência para a sua view, aí vai ter return cycle. Não necessariamente vai acontecer em todos os casos, mas pode acontecer. E aí, como que você precaver esse tipo de situação? Você pode declarar o protocolo como class. E aí, esses dois pontos class lá do protocolo, quer dizer que ele só pode ser adotado por classes. Então, se você der um struct, um struct x, que implementa custom view delegate, ele vai dar erro de compilação. E aí sim, você pode dar wiki na variável. E closures. Closures são aqueles blocos que a gente geralmente passa em função. Por exemplo, do animate do AI view. e eles talvez sejam os que mais casam return cycles por um simples motivo. Por exemplo, aqui tem uma função assíncrona. Reparem naquele arroba escaping do parâmetro completion. Ele quer dizer que a closure, ela vai existir mesmo depois que a função for executada. E aí, o que acontece? Como eu referenciei selfie na minha closure, enquanto a closure estiver viva, ela vai reter o selfie porque ela precisa dele quando for executada. E é aí que vão estar a maioria dos return cycles. Porque as closures também retém o que tem dentro delas por referência forte. Então, vamos supor que eu faça uma UI view que tenha uma closure na uma função que vai responder a um evento de tap, por exemplo. E aí, eu boto lá na minha view controller e no view desload eu boto self.background color igual a blue. Isso vai gerar um return cycle. Por quê? Porque eu tenho outlet da minha view e aí eu estou referenciando o selfie numa closure dela. Então, é assim que se gera return cycles por closure. E como que eu resolvo isso? Do mesmo jeito que eu posso usar anouted e wiki nas structs e classes em propriedades armazenadas, eu posso também usar em closures. Então, botando esse wiki self aqui quer dizer que a closure não vai reter. Então, eu tiro o ciclo. Mas aí, se a view controller estiver viva aqui, o que geralmente ela está por causa da navigation, então, nunca vai dar problema. Nem em termos de cycle e nem em termos de a view ficar nula e não acontecer nada se eu der um tap. Tem também, tem um outro tipo de retain e esse é mais discreto. Vamos supor que eu passe closures para um construtor. E aí a variável ela armazena essas closures diretamente. convenientemente para o Zwift eu posso passar o nome da função direto. Eu botei self aqui mas eu posso omitir ele. E aí, essa questão view vai ter referências para essas funções e pode chamá-las como se fosse uma closure normal. Porém, aí também está um item cycle porque se eu passo isso ele vai reter o objeto que tem a função e vai dar problema também. E aí, nesse caso, eu posso, em vez de passar o método direto, eu fazer um wrap dele em uma closure com o XSELF e aí chamar ele. E aí eu evito o ciclo. Tá. Para código novo, ok. Mas aí, para um código que já existe e eu não tenho muita certeza. Como que eu lido com esses retain cycles? Ou no caso de eu suspeitar que tem um retain cycle em algum lugar e aí como que eu descubro ele? A primeira alternativa é fazer um teste. Então, aqui eu usei o quick nimble mas basicamente vamos supor que eu tenho um delegate. Se você realmente quer fazer questão de que essa não vai ter um retain cycle você pode escrever um teste que crie os dois, link, anule um e verificar se um não fica, se o outro não retém. Aí, se no teste a variável que foi destruída fica nula mesmo, então, quer dizer que você tratou certo o item cycle. O outro é usando os instrumentos do Xcode. Tem os próprios instrumentos que tem específicos gerenciamentos de memória, mas aí é um papo mais avançado. Mas tem o Visual Memory Debugger. Então, quando você está rodando vai ter no painel da esquerda essa aba que mostra tanto quanto você está consumindo de CPU quanto de memória. E aí, clicando, você vai ter uma visão mais ou menos assim. aqui eu rodei aquele exemplo do mapa e reparei naquele gráfico de barra de azul. Ele deu um pico quando eu criei a tela, aí deu o pop e ele baixou. Aí eu fui na tela de novo, ele deu o pico e baixou de novo. Esse tipo de gráfico seria o ideal para os apps, porque quer dizer que ele vai alocar memória quando precisa e vai liberando. Agora, se o seu gráfico for uma linha crescente e ele nunca cair, então, provavelmente as coisas não estão sendo retidas. voltando para aquele exemplo da Apple View. Então, vamos supor que isso esteja no app mesmo e alguém botou lá e está em produção. No menu do debug, um dos botões dele é esse gráfico, esse grafuzinho, que é o do Visual Memory Debugger. Clicando nele, vai ter esse painel à esquerda com tudo que tem de memória do app. E aí, eu posso clicar nas classes e ver um desenho visual dele. Então, por exemplo, se eu clicar na minha Tappable View, ele vai dar esse desenho aqui. Então, repare que a Tappable View está lá na direita e a View Controller está na esquerda apontando para ela. Então, isso quer dizer que a View Controller está retendo a Tappable View. agora, se eu for na View Controller, reparem que a View Controller está na direita e até para o View, ela está ali embaixo, um pouco mais para a esquerda e tem um... ele está falando que está no Capturing numa Closure. Então, é aí que está no Intent Cycle, porque vocês viram que um está retendo e o outro também está retendo. e aí, aplicando aquela solução de botar a Wiki na Closure, aí o ciclo ele é eliminado e aí ele vai ficar sem a View Controller. Só a window referenciando ela sem mais a Tappable View e sem o ciclo. Então, em resumo, o que é importante dessa talk, entenderem que as coisas têm que ser retidas em variáveis, geralmente em View Controller, quando a gente está falando de IKIT, a Navigation com as View Controllers retém as View Controllers. Mas, se você fizer algumas arquiteturas muito diferentes, aí talvez você tenha que gerenciar algo mais na mão. Structs são Value Types, então, tem aquele lance de passagem por valor e cópias. Classes são Reference Types, então, eles vão passar referência e você vai poder alterar a referência original. Tem o Retain Cycle, que é quando as duas dois links fortes entre si, não deixa que as variáveis sejam livres de memória e as closers, o que você botar nela, por padrão, elas vão reter como strong e aí você tem que optar ou não para botar Wiki. Mas, também, não é em todos os casos. Esse lance da closure, ele acontece quando a variável, quando você retém a closure ou quem tem a closure e aí você se referencia a si mesmo na closure. Mas, por exemplo, naquele lance do UI View Animate, como aquilo lá só é executado e depois acaba, então, você pode manter selfies em Wiki mesmo. E é isso. Obrigado. Obrigado.